Fala galera, como é que vocês estão? Espero que tudo bem com vocês, tá? Bora que vai mais um vídeo no canal Hoje a gente vai tá fazendo um vídeo aqui, um comparativo, tá? E uma dica pra vocês aí também Eu tô falando aqui de um case, case de SSD, tá? Ou HD, aqueles modelos de notebook menores, tá? Eu quero tá fazendo alguns testes com vocês com esse tipo de produto aqui Pra ver se realmente ele vale a pena em relação a um case normal, tá? 2.5 Como vocês estão vendo aí Aqueles cases normais, USB 2.0, tá? Quero ver se tá dando diferença E também em relação àqueles HDs externos comuns, né? Aqui eu tenho em mãos o case de SSD que eu comprei, USB 3.0 Tem um HD externo 3.0 E tem um case também de HD 2.5 polegadas, que é os HDs menores, tá? E esse case aqui é de 2.0 Vou tá fazendo um teste com os 3 Pra gente tá vendo o que vale mais a pena, tá? Se realmente vale a pena investir num SSD Que teoricamente ele é mais rápido que um HD convencional E se a velocidade realmente vai ser tão diferente De um HD convencional e até mesmo também De um SSD, de um HD externo padrão, beleza? Eu quero tá convidando vocês aqui pra minha tela Só pra vocês verem onde eu adquiri esse produto Estou aqui no site da Amazon É um site que eu confio bastante Compro a grande maioria dos meus produtos aqui Inclusive eu vou deixar o link na descrição De algum desses produtos pra vocês Que eu adquiri, tá? Mas foi esse modelo aqui Esse case HD de 2.5 polegadas SATA, tá? Ele é USB 3.0 Velocidade 3.0 E a gente vai estar testando aqui Pra ver se de fato dá muita diferença De um HD convencional Pra um HD externo mais baratinho Como esses aqui que eu mostrei pra vocês, tá? Vou tá mostrando pra vocês aqui E a gente vai fazendo o teste Eu vou fazendo esses comentários, tá? Então pessoal, antes que a gente continue pro vídeo Peço aqui, deixa a curtida aí embaixo Ative o sino de notificação Pra não perder nenhum outro vídeo Que vem estar saindo no canal posteriormente, tá? Deixe seus comentários, dúvidas Sugestões Eu tento responder a todo mundo À medida do possível, beleza? Com certeza, muito relação Bora pro vídeo Pra estar fazendo esse teste com vocês E estar testando essa velocidade Dessas unidades de disco A gente vai estar utilizando o Crystal Disk Mark, tá? É um software que eu já utilizo Há bastante tempo Pra fazer os testes Nas minhas unidades aqui E ele funciona muito bacana Eu vou estar compartilhando a tela com vocês aqui Agora novamente Pra vocês estarem vendo Ele já está até aberto aqui Eu não pluguei Nenhum dos três Ainda, tá? Eu vou estar fazendo o teste primeiro aqui Com o HD convencional Com o USB 2.0 Pra gente estar fazendo o teste E vendo se de fato Ele é mais lento que os outros, né? No caso aqui Esse HD Ele utiliza cabo convencional USB tipo A Pra tipo A Tá? Vou estar plugando aqui Prontinho Com Com o HD plugado Ele até já reconheceu aí Tá? Ele é unidade H Beleza Agora Essa Vou fazer o teste nas cinco unidades E vou Fazer o teste agora Em todas Vou fazer um corte aqui Pra não ficar muito longo o vídeo E volto Com os testes Com os resultados finais Desse HD aqui Então pessoal Voltamos aqui, tá? É... Como vocês podem ter visto aí O resultado do teste Do SSD convencional, tá? Ele foi de 34 MB Por segundo Na leitura E 31 MB Na escrita, tá? Só complementando as informações Desse HD Que ele é um HD de 320 GB É um HD de notebook Que eu estou reutilizando aqui Para os meus dados Vou utilizar como Como HD externo, tá? Antes de continuar no vídeo aqui Eu quero estar fazendo outro teste também De transferência de arquivo comum, tá? Eu vou estar utilizando um arquivo padrão De aproximadamente 1 GB e 300 MB, tá? É um jogo aqui de Gamecube Como vocês podem ver Ele tem 1.35 GB, tá? Eu vou estar transferindo ele Para o outro HD Para a gente estar vendo também A taxa de transferência média Em velocidade Na prática, tá? Vamos ver aqui, ó Copiei o arquivo Vou vir para a unidade H aqui E dar um CTRL V Aqui na hora de trabalho Vamos ver Quanto tempo ele vai estar levando Para finalizar essa transferência Como a gente pode ver aí O teste De velocidade Realmente está batendo Com o Crystal Disk Mark, tá? É uma velocidade de 32 MB por segundo Vai demorar em torno de 1 minuto Para estar fazendo essa transferência Na velocidade de 32 MB por segundo Ele não ultrapassa 32 MB por segundo Que é a limitação Que esse case tem Beleza Copiou A taxa de transferência Em torno de 1 minuto, tá? De 45 É 50 segundos 1 minuto No máximo, tá? Estou excluindo aqui Que eu não vou estar precisando Desse arquivo aqui Vou estar Iniciando o teste agora Com o HD externo, tá? Eu vou fazer o mesmo procedimento No Crystal Disk Mark Para a gente estar vendo A velocidade desse HD É, vou estar identificando o HD Ele é meu HD O HDH também Letra H Tá aqui E vou estar fazendo o teste Nas 5 5 testes novamente Transferindo um arquivo de 1 GB Fazendo o mesmo procedimento Eu vou estar cortando o vídeo aqui E finalizando Mostrando o final do teste E depois transferindo o arquivo também Voltamos aqui, tá? O teste com o HD externo finalizou Como vocês podem estar vendo na tela aí A velocidade de leitura Escrita Desse HD Ficou em torno de 68 MB Tá? É, como a gente pôde constatar aí Só pela entrada 3.0 A gente já garante O dobro de velocidade Tanto de leitura Quanto de escrita, tá? Lembrando que posteriormente Eu vou estar tirando Esse HD daqui de dentro E vou estar colocando No case 3.0 Para ver se Se ele vai pelo menos Empatar com esse teste aqui Ou seja No teste até agora O HD externo É o mais rápido, tá? O dobro de velocidade E de leitura Estou fazendo um pouco diferente Aqui agora também O mesmo teste De transferência de arquivo Eu vou estar Iniciando O cronômetro Só para a gente ter uma noção Até mais visualmente Falando aqui Eu vou estar copiando O mesmo jogo Que eu copiei no outro HD Para esse HD externo Aqui agora, tá? Estou copiando ele aqui 1.35 Como vocês estão vendo aqui E vou estar copiando ele aqui No HD, tá? Iniciar o cronômetro Como a gente pode ver A taxa de transferência Que ela já fica mais Rápida, né? Na cópia Que ela está chegando Ficando na média De 47 Não os Os 67 O que a gente viu No teste aqui Do Crystal Disk Mark Mas vamos estar Acompanhando aí Para a gente estar vendo E... Pronto 29 segundos 30 segundos, tá? Vamos colocar aí 29 segundos A velocidade Como a gente pôde Mostrar aqui E comprovar Tanto no teste Do Crystal Disk Mark Quanto no teste De transferência de arquivo O HD externo Foi o dobro De velocidade Mais rápida Isso a gente pôde constatar E agora a gente vai estar Fazendo o teste Com SSD da Kingston No Case 3.0 Para ver se realmente Ele vai ser mais rápido Do que O HD externo Agora, tá? E no final de tudo Eu vou dar minhas Considerações E vou fazer uma análise Também O custo-benefício De estar utilizando Essas três Tecnologias, beleza? Vou estar plugando aqui agora O SSD externo, tá? A gente está fazendo Esse teste agora com ele É um SSD de 240 GB Então eu vou estar Utilizando esse modelo Que é um modelo mais comum Tá no mercado Lembrando que existem Outros modelos no mercado Tá disponíveis aí Mas eu vou estar Utilizando esse da Kingston Que é um modelo Bem padrão Que as pessoas costumam comprar Aqui no Brasil Mas na descrição do vídeo Eu vou estar deixando Alguns SSDs Que eu já utilizei Da King's Pack Tá? Da marca Data Também que são Bastante conhecidos E eu vou estar Deixando a descrição Para vocês E caso vocês queiram comprar Eu creio que a velocidade Não vai ser tão Tão diferente De um para o outro Mas Como é para esse teste E a grande maioria Das pessoas Tem por conhecimento Esse SSD Que ele está Mais disponível Nos e-commerce Que a gente conhece Como Amazon Mercado Livre E os outros Eu vou estar Utilizando ele Beleza? Como vocês viram Ele já reconheceu E vou estar fazendo O mesmo teste Já reconheceu ele aqui Não tem nada Dentro desse SSD E vou também fazer o teste Nas cinco unidades Vou estar cortando o vídeo Aqui O mesmo procedimento Dos outros E voltando No final do teste Para a gente Falar um pouco Das nossas considerações Aqui Voltamos aqui Do teste Do SSD finalizado Como vocês podem ver Na tela O SSD tem uma capacidade De leitura De 440 MB E leitura De 386 MB Em comparação Com o HD externo Na minha mão Aqui à esquerda E o HD de 2.5 Que é o HD de notebook Que é usado Vocês podem ver aí Que é uma velocidade Um tanto quanto elevada Superior aos demais Lembrando que eu utilizei Portas USB Para estar fazendo A porta USB Desse computador Para estar fazendo Esse teste E é um valor Realmente considerável Agora Vou estar fazendo O mesmo teste Que eu fiz Nos demais Vou estar copiando O arquivo aqui Do jogo Do eternal darkness De 1.35 GB Para o SSD Para a gente Estar vendo na prática Quanto tempo Essa transferência Irá levar De fato Vou estar copiando ele aqui Vocês podem ver Aqui O arquivo de 1.35 GB Ctrl V na pasta Está muito rápido A velocidade Chega a 79 80 MB Beleza Finalizou 11 segundos A gente gastou aqui Para estar fazendo Essa transferência De arquivo Então comprovando De fato Que o SSD Com o case Lá É mais rápido Eu vou estar fazendo O último teste Aqui agora Só por via Das dúvidas Eu vou estar tirando Esse HD Aqui de dentro Que é o Teoricamente O HD Mais barato Que a gente tem aqui Barato no sentido De uso Esse HD Aqui é um HD Usado Que eu peguei De um notebook Que estava danificado E estou reutilizando E vou estar fazendo O teste No mesmo case Para a gente Estar fazendo Essa comparação Também E matando Todas as dúvidas Vou estar fazendo O corte aqui Montando ele No case 3.0 Que eu utilizei Ele agora Para a gente Estar fechando o teste Beleza Bora lá Já desmontei O SSD Do case E coloquei o HD Como vocês podem ver Ele também Funciona em HD Caso vocês queiram Eu vou estar fazendo O teste agora Também De velocidade Nele Só para a gente Matar Porque no teste inicial Com o case Padrão Que é o de 2.0 Ele fez A velocidade máxima De 34 MB Então vamos ver Se no Com o case De 3.0 Ele melhora Um pouco a velocidade Vamos fazer o teste Aqui agora Estava compartilhando Com vocês a tela Ele já reconheceu Também como unidade H Vou abrir o Cristão Disque Marca aqui Começar o teste E volto E volto Quando finalizar Então pessoal Finalizando o teste Aqui do HD No case De 3.0 A gente Teve uma melhoria Considerável Então o que a gente Pôde constatar Aqui também É que o case 2.0 Realmente ele limita Bastante a velocidade Do HD E no teste agora Ele ficou até mais rápido Que o próprio HD externo Padrão Samsung Com entrada 3.0 Esse HD Lembrando que é um HD Utilizado É um HD Bem antigo Ele deve ter Mais ou menos Uns 10 anos De uso Esse HD É um HD bem velho Vocês estão vendo Um teste realmente Considerável Já dá para tirar Algumas conclusões Eu vou estar fazendo Agora também O teste que a gente fez De transferência de arquivo Para a gente estar Constatando aqui Essa melhora De fato Então aqui a gente Vai estar fazendo Um teste de transferência De arquivo Também Dessa forma agora Para ver Qual a velocidade Que esse Vai ser Vai ser gasta Né Estou copiando o mesmo arquivo Aqui de 1.35 Copiar dentro do HD E startar 80 MB por segundo Como a gente pode Estar vendo ali Como vocês viram aí 19 segundos Na transferência de arquivo Então O case Junto com o HD Melhorou bastante Esse case aqui De fato Limita bastante A nossa experiência Agora eu vou estar Compilando esses dados Aqui E finalizar o teste Com vocês E passando As minhas considerações Beleza Bom pessoal Voltando aqui Só para a gente finalizar Os testes aqui A gente já pode ter Alguma noção básica Do que a gente Vai estar esperando Né Desses kits A gente conseguiu 4 testes O HD normal Mais o case 2.0 O HD Com o case 3.0 O HD externo 3.0 Convencional Da Samsung E também O SSD Com o case 3.0 Vou estar compartilhando A tela com vocês Aqui Para vocês estarem Vendo os resultados Já na tela Vocês estão vendo O que A gente encontrou Como valor médio O HD Convencional De notebook Mais o case 2.0 Foi o mais lento De todos Ele conseguiu A velocidade média De leitura De 34 E uma velocidade Escrita De 31 Megas por segundo Em segundo Veio o HD externo Da Samsung Ele também Já tem uma entrada 3.0 Ele conseguiu Uma leitura média De 67 Escrita de 68 Com o case Com o case Com o case 3.0 Até mesmo Para dados É um HD Bastante Bastante rápido Essa velocidade De transferência De arquivos Agora passando Para alguns gráficos Aqui É o resultado final Justamente O compilado De tudo Que a gente viu O HD O SSD Mais o case 3.0 Ganhando De todos Os demais Consideravelmente A gente pode dizer Assim E agora A segunda parte Dos dados Em relação Ao aumento Percentual Sempre comparando Um HD O primeiro O segundo Verso o primeiro Que é o HD Mais o case Que é o nosso Kit mais básico O HD externo Ele teve Praticamente 100% De velocidade Em relação ao HD Convencional Com o case 2.0 O HD Mais o case USB 3.0 Em relação Ao HD É de 170% Mais rápido E por último Que o SSD Mais o case USB 3.0 Chegando a 1100 1170% Mais rápido Que o HD Convencional Com o case 2.0 Isso tudo Gera desesperar Eu acho Que o que vale É que Em relação A esses testes É que o HD Com o case USB 3.0 Ele é mais viável Do que o case 2.0 Se ficou nítido Para nós É que em relação A quantas vezes Mais rápido Ele é Em relação ao primeiro O HD externo Ele consegue ser Duas vezes mais rápido Do que o HD Convencional O HD Mais o case O próprio HD 3.5 De notebook Com o case 3.0 Consegue ser Mais rápido Que ele mesmo Com o case 2.0 Chegando a ser Três vezes Mais rápido Moçando mais uma vez Que não compensa Comprar um case 2.0 E por último Aqui O SSD Com o case 3.0 Ele chega a ser Treze vezes Mais rápido Que o HD Convencional Em relação Ao valor médio Para fazer Essa comparação Que eu utilizei Os dados médios De produtos novos Tá Esse valor Aqui Ele é só Para a gente Ter uma base De comparação Mas Podendo ser Mais alto Ou mais baixo Dependendo Da fonte De onde vocês Consigam Esses Kits Eu considerei Aqui um HD De 320GB De notebook Tá Ele com o case 2.0 Aqui Ele chega Em torno De 90 reais Os dois Tá Um HD Externo Aí Samsung Não vou Não considerar Samsung Porque eu não achei Mas eu procurei Alguns HDs De 500GB Convencionais No mercado Normal Tá girando Em torno De 150 A 200 reais Um HD Convencional Mais o case Ele aproxima-se Bastante De 100 reais Ou seja Se vocês querem Montar um kit Com um HD Usado Seus Aí Sem necessidade De comprar Já compra Só o case 3.0 Não compensa Comprar o case 2.0 E por último Aqui um SSD De 240GB Da Kingston Mais o case 3.0 Fica em torno De 158 reais Tá Considerações O que eu posso dizer Aqui em relação A esses dados Que a gente viu Aqui aos textos Tá Caso vocês Tenham um HD Sobrando Aí Que era o meu caso Um HD sobrando De um notebook Que eu não utilizaria mais E vocês Terem condição De montar um kit Então Caso vocês Tenham um HD Simples Igual eu mostrei Pra vocês De notebook Vocês Querem estar montando Um HD externo Montem com o case 3.0 Não utilizem o case 2.0 Tá Em relação A velocidade Se vocês precisarem Se vocês precisarem Executar Esse arquivo Direto Da unidade Da porta USB Talvez eu recomendaria Pra vocês Estarem utilizando Um SSD Como vocês viram O preço Não é tão diferente Mas caso vocês Precisam Estar transportando Um grande volume De dados Um volume De dados maior Aí sim Vale a pena Vocês utilizarem Um HD Tá Lembrando Que o HD A possibilidade dele De perda de dados É um pouco maior Por se tratar De componentes mecânicos Em funcionamento Ali dentro Então o que eu posso Estar dizendo Pra vocês Aqui O SSD Com o case 3.0 Tá super aprovado Como vocês viram Aí A velocidade dele Se aproxima muito Quando ele é ligado No porta SATA 3 Direto no computador Então vale muito A pena Pelo preço Tá Igual no meu caso Que eu vou estar Utilizando Alguns arquivos Diretamente Em funcionamento De dentro dele Então pra mim Vai ser Super legal Vai estar funcionando Perfeito Tá Então pessoal O vídeo de hoje Foi isso Eu queria estar Trazendo pra vocês Essa comparação Pra vocês Caso vocês estejam Com essas dúvidas Aí Vocês poderem Estarem comprando Também Tá Peço que Antes de finalizar o vídeo Deixa a curtida Embaixo Clique no sininho De notificações Deixe seus comentários Com dúvidas Sugestões Eu tento responder A todo mundo E é isso aí galera O vídeo de hoje foi esse Até a próxima Valeu Fui